Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer um vídeo muito especial para comemorar 5 milhões de amigos. Pessoal, 5 milhões de amigos é tão especial, mas tão especial, que a gente acha que deveria ganhar uma placa do YouTube, né Lele? Aham. Só que o YouTube só dá a placa de 100 mil inscritos, que é a placa de prata, 1 milhão de inscritos, que é a placa de ouro, 10 milhões de inscritos, que é a placa de diamante, e 50 milhões de inscritos, que é a placa de rubi. Não tem placa de 5 milhões de inscritos. Então, a gente resolveu fazer a nossa própria placa. Tadam! Pessoal, por enquanto não tem nada, só que esse vai ser o nosso desafio, fazer a nossa própria placa de 5 milhões de inscritos. E para fazer essa placa, a gente vai usar uma coisa muito, 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 muito especial, que nem 5 milhões de inscritos, que é... Slime! É claro, né? Eu vou fazer uma placa de slime, e a Lele vai fazer outra placa de slime. E no final, vocês vão escolher qual ficou mais legal, e vai ser a placa oficial de 5 milhões de amigos do canal da Lele. E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, vamos esperar? Vamos esperar! E aí, vocês se inscreveram? Dá no seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! Só que, para a gente começar a fazer a nossa placa de slime, está faltando uma coisa muito importante, que é o... Slime, né? E é por isso que a gente vai lá na loja de slime do canal da Lele, para comprar os ingredientes que a gente precisa. Vamos lá? Vamos lá! Bem-vindos à loja de slime do canal da Lele! Pessoal, a gente já está aqui na lojinha de slime do canal da Lele, olha só! E eu vou começar comprando os meus ingredientes para fazer a minha placa de slime. Já estou aqui com o meu dinheirinho. Eu vou começar escolhendo uma cola glitter. Uh, essa preta é bem bonita, hein? Uma amarela. Já sei, tive uma ideia para a minha placa. Eu vou pegar essa vermelha. Linda, linda, linda! Uh, eu com certeza vou precisar de cola branca. Vou precisar de uma, duas colas brancas e uma transparente. Eu vou precisar de muita cola para fazer essa placa, porque ela é muito grande, né, pessoal? Um, dois, três, quatro. Quatro tubos de cola. É claro que eu também vou precisar de ativador. Uh, creme de barbear. Tintas coloridas. Eu vou pegar vermelha. Será que eu pego outras cores? Eu não sei. Ah, eu vou pegar. Vou pegar uma amarela, uma azul e essa daqui eu vi que é um vermelho bem escuro, meio rosa. Eu não sei muito bem que cor é essa, assim, se ela é mais para o vermelho ou se ela é mais para o rosa. Mas ela é bem bonita, então eu vou pegar. E eu também vou pegar tinta branca. Minha cestinha já está lotada. E agora? Será que eu pego isopor? Hum... Vou pegar essa cola que brilha no escuro. Ela é muito bonita. Uh-oh! Está faltando espaço. É elástico não? Papel não? Isopor não? Olha, esses glitters são bem bonitos, mas eu não vou pegar desses daí, não. Areia. Elástico. Ai, eu acho que vou pegar a estrelinha. Acho que vou pegar essa daqui, que é toda brilhante. Unicórnios e corações. Eu vou pegar corações. Esses daqui são muito fofinhos, mas eu não vou pegar. E agora um glitter. Qual cor de glitter eu pego? Será que eu pego prateado ou dourado? Quer saber? Acho que eu vou pegar os dois. Ai, vai ficar tão brilhante. E não tem mais espaço no meu carrinho, então vou lá pagar. Boa tarde. Você encontrou tudo o que você precisava? Eu encontrei tudo o que eu precisava. Olha só quanta coisa que eu comprei, moça. Nossa, você comprou bastante coisa mesmo. Vamos ver o total. Uh, ótima escolha. Uma cola que brilha no escuro. Uh, esses glitters são muito bonitos. Vamos ver quanto que eles pesam. Tá bom. Nossa, quantas tintas, hein? É porque eu vou precisar pintar muito slime. Muito slime mesmo. Ai, que legal. Eu adoro pintar slime também. Estrelas e corações, seja o que for que você está fazendo, vai ficar lindo. E o total vai ser 15 reais e 60 centavos. Deixa eu ver se eu tenho aqui 10, mais 5, 15, 50 centavos, mais 10, dá 60. Então eu tenho 15 reais e 60 centavos. Aqui está. Muito obrigada. Aqui está a sua compra. Obrigada. Obrigada a você. E volte sempre. Tchau. Pessoal, agora é minha vez de comprar os ingredientes para fazer a minha placa de slime. Então, vamos lá? Aqui está a minha cestinha. Vamos ver. Cola glitter. Que lindo. Tem essa azul. É a minha favorita. Mas eu acho que eu não vou usar. Pessoal, olha só. Essa daqui preta é linda e é perfeita. Vou pegar ela. Aqui tem cola branca e cola transparente. Eu vou pegar a cola branca. Será que eu pego cola transparente? Acho que não. É óbvio que eu vou precisar de ativador, né? E tem creche de barbear. Vou pegar. Aqui tem tintas. Tem essa branca. Eu acho que eu vou precisar. Eu acho que eu vou pegar uma tinta amarela. Uma vermelha. Uma azul. Será que eu pego essa? Ups. Acho que não. Ou será que sim? É, acho que eu vou pegar. Olha só. Tem um monte de coisa legal aqui. Acho que eu não vou pegar isopor. Elástico, não. O que é isso? Olha, tem um pouquinho de douradinho dentro. Vai ficar bem bonito com o dourado, né? Olha só. Acho que isso é areia. Não vou pegar, não. Tem esse glitter. Olha, esses glitters são muito bonitos. Mas eu acho que eu não vou pegar. Isopor, não. Papel, não. Nem elástico. Olha, pessoal. Tem essas estrelinhas. São muito bonitas. Tem azul. Hum, acho que eu não vou pegar essa. Nem essa rosa, nem essa amarela. A colorida eu também acho que não. Uau, essa é uma mistura de estrelinhas com corações. E eu vou pegar. É muito bonita. Pessoal, tem unicórnio. Eu vou pegar. E aqui tem glitter. Uou. Acho que eu vou pegar esse vermelho. E esse branco. Eu acho que tá bom. Olá, boa tarde. Como eu posso ajudá-la? Ah, eu escolhi umas coisinhas de slime e eu já tô pronta pra pagar. Então vamos ver o que você comprou. Tinta branca. Essa tinta é muito boa, viu? Vamos ver. Vamos ver o peso. Certo. Quantas tintas. Uma torre de tintas. Vamos ver o peso. Uh, ficou pesado, hein? Essa cola é muito bonita. Ela parece uma galáxia. Ah, isso daqui é muito bonito. Ele é dourado, viu? Você vai gostar, eu tenho certeza. Vamos ver o seu total. Vamos ver o seu total. Ficou dez e setenta e cinco. O seu total ficou dez reais e setenta e cinco centavos. Tá bom. Então vou contar o dinheiro. Ela falou dez reais. Dez reais e setenta e cinco centavos. Deixa eu ver. Uma moeda de cinquenta mais uma moeda de vinte e cinco igual a setenta e cinco. Aqui está vinte reais e setenta e cinco centavos. Aqui está o seu troco. Obrigada. Dez reais. E aqui está a sua compra. Obrigada e volte sempre. De nada. Tchau. Pessoal, a gente já botou na lojinha de slimes do canal do Lulê. E aqui estão os meus ingredientes. E aqui estão os meus. Só que ainda está faltando alguma coisinha, né? Está faltando a gente ver como é uma placa, né? Do YouTube. É verdade. Vamos dar uma olhada, então? Vamos. Então tá bom. Fica aqui que eu já volto. Tá bom. Tá bom. Pessoal, olha. Tá escrito YouTube. Vamos abrir? Três, dois, um e... Tem uma carta, pessoal. Tá escrito em inglês. Você é maior do que Vancouver. Você é maior do que Veneza. Você é até maior do que Las Vegas. Hum, tá falando os parabéns pelos um milhão de inscritos. Ai, que legal. Mas eu quero ver logo o que tem aqui vem. Tá dentro. Tá, tá, tá. Três, dois, um e... Pessoal! É a placa de ouro! Que linda! Pessoal, é muito bonito! Olha! Eu amei! Pessoal, eu pensava que a minha mãe ia pegar o celular dela e mostrar uma foto de uma placa do YouTube. Não dá uma placa de verdade de um milhão. Nossa, que surpresa, mãe! Nossa, mãe, eu pensava que você ia pegar o celular. Eu sei! Eu ia pegar o celular! Eu sei! Porque eu falei pra você no outro dia. Eu falei, ah, daí na hora a gente pega uma foto no celular e a gente vê como é que é a placa. Pessoal, a gente demorou muito pra receber a placa porque a gente mudou aqui pro Canadá, né? A gente mudou de endereço. Aí depois eu não sabia se eu pedia pra entregar aqui, se eu mandava entregar no Brasil. Aí eu demorei pra pedir a placa. Aí depois a placa chegou aqui em casa, mas eu queria fazer uma surpresa pra Lelê. E eu acho que eu consegui, né? Então também demorou um pouquinho pra eu achar uma oportunidade pra fazer a surpresa. E aí no fim, eu entreguei a placa de um milhão. Quando a gente completou, cinco milhões. E na verdade a gente vai fazer slime pra quê? Pra cobrir essa placa inteirinha de slime. Esse vai ser o nosso desafio de hoje. Não, não, não. A gente vai fazer slime pra cobrir a placa de um milhão, mãe. Não, mãe. Claro que sim, filha. Não, tem que guardar assim, bonitinha. Não pode cobrir de slime? Não. Não? Melhor não, né? Tá pensado em estragar uma placa oficial? É claro que a gente não vai cobrir essa placa de slime, né, pessoal? A gente ganhou ela com vocês, com tanto carinho. Tem tanto carinho nessa placa que a gente nunca, 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 nunca ia estragar ela. De jeito nenhum. Tadinha. E na verdade, a gente fez esse vídeo aqui... A Lelê não sabia, né? Mas eu só fiz esse vídeo pra eu poder surpreender ela com essa placa. Então a gente não vai fazer as placas de slime. Não? Não. Não. Não hoje, né? Porque isso vai ficar pro próximo vídeo. Ah? Tá, porque a gente não ia fazer, tipo, nunca. Não, a gente vai fazer. Claro que a gente vai fazer. Mas eu acho que esse vídeo já tá muito, muito, muito longo, né? Então... Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E emocionante. E feliz. E obrigada. Um beijão pra todos vocês. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela.